O mito do amor parental é uma referência a um livro que foi muito famoso no século XX que teve um título inédito para a época, que é o mito do amor materno. A gente sempre também romantizou, além do amor, a gente romantizou o amor homens e mulheres, a gente romantizou o amor mãe-filho. Seria não só um amor puro, como a gente diz, a gente usa um termo muito interessante que é incondicional. Eu gosto dessa expressão, incondicional, rigorosamente sem condição. Independe do que você faça. E a gente tem inúmeras demonstrações desse amor incondicional. Eu vou dar sempre uma cena que me choca muito. Eu acho que é importante a gente voltar a uma dupla imagem, que são as filas de visitação nos presídios. As mulheres são abandonadas pelas suas próprias mães, maridos, filhos, familiares. E são raras as visitas. E muitas vezes as visitas são de elos homossexuais, ou elas têm grandes paixões homossexuais no interior dos presídios. E a gente tem um caso famosíssimo da Suzane X. E as filas dos presídios masculinos que são imensas. Então, as mães, as irmãs, as mulheres, tem mulheres que casam com esses homens já presos. E que têm bilhões de anos acumulados. Eu fiz uma vez um debate sobre um filme que era justamente abordando esse público. Chamava Cativas. Presas pelo coração. É um elo de aprisionamento muito próprio ao feminino, né? A essa imagem do cuidado, do amor. E eu diria, de uma fantasia de salvação. Então, é muito próprio de uma construção. Aí a gente vai, precisaria talvez de mais medicina, mais antropologia, mais bioquímica. Para poder detalhar. Vamos dar aí uns três, quatro séculos, talvez. Para a gente conseguir, eventualmente, chegar melhor no que seria da espécie que gesta. E o quanto é relevante, importante para a sobrevivência e multiplicação da vida. A ideia de que você tem que ter um elo fundamental com a cria. A mamífera e a cria. Por que eu estou chamando mamífera? Eu poderia falar de qualquer molécula. Eu poderia falar de um ovo. Mas parece que as espécies ditas superiores. É que elas desenvolvem algum tipo de conexão e de linguagem que tem a ver com o aleitamento, né? Amamentar essa cria. Por conta disso, a gente foi criando uma ideia de que, então, esse seria um elo inquebrantável, incondicional e vigente sempre. O que a gente tem descoberto, de uma maneira muito dura, e a gente tem ficado até atônito, que isso não é verdade. Que esse elo, que esse amor materno, ele não está presente em todos os casos. Simples assim. E mais do que isso, que ele nem existe como tal, de uma forma segura, assertiva, tranquila, 100% amor materno puro. Por quê? Vou trazer só dois pontos. O primeiro é que ele não existe em todas as situações. A gente está conhecendo o fato. Mulheres agora têm coragem de vir a público e dizer, eu não quero ser mãe. E homens também, né? Mas vamos começar com... O amor materno é mais sagrado. Então, vamos começar por aí. Então, as mulheres dizem, não quero ser mãe. E atualmente, tem um movimento organizado, isso é inédito, socialmente organizado, que chama no child, ou child free. Ele é free de criança, ele é livre de criança, não quero saber disso. Tem muitos discursos, tem quadros de stand-up que vão fazer caricaturas de crianças birrentas de seis meses a seis anos. Ou de zero a dez anos, como é insuportável ter uma criança. Isso é um discurso revolucionário, porque há 100 anos atrás, isso era interditadíssimo. Você podia até dar pra ama de leite, você podia até fazer, mas isso não era dito, né? E a gente está ousando questionar essa conexão. E eu mesma já escrevi sobre isso, e foi justamente sobre esse tópico que eu percebi que tem muita resistência ainda cultural a essa ideia. Porque teve uma pesquisa há um pouco tempo atrás, que foi bastante original, de Israel, que é um país que uma parte religiosa tem cinco, seis, sete filhos. E essa pesquisadora israelense, ela entrevistou várias mulheres com zero, um, dois, três, quatro, seis filhos. E ela encontrou várias que diziam, lamento a maternidade. Esse é o título do estudo. Então, isso é um campo inédito, recente, sobre o qual acho que a gente não pode recuar. Sobre o qual devemos falar. E é isso que a gente está botando na roda aqui. Uma outra coisa que acho que Freud ajudou a iluminar e a psicanálise escuta, e que está em todas as relações, é a ambivalência. Conceito mestre, né? Ambivalência. Está em todas as relações. Por quê? Porque não existe um amor puro, assim como não existe ódio puro. O que existe? Amor e ódio na mesma relação. Tecnicamente, na mesma projeção com o mesmo objeto. Claro que se você está num momento mais regressivo psiquicamente, como é que você salva este elo? Você deixa só o amor aqui, só a qualidade aqui, só o prazer, como diria Freud, está aqui nesse elo, e o desprazer está fora. Você faz uma cisão do mundo e você diz, nós arianos bons, superiores e puros, vocês judeus, lixo. Então, lógico, não é o nazismo que inventou isso, a gente faz Deus e o diabo na terra do sol. E a gente, em princípio, forja um pacto familiar, qualquer família ela faz isso. Nós nos amamos, meu filho é lindo, nosso filho é maravilhoso, a nossa vida é incrível, e o mundo realmente é cruel, é perverso, aquela família, aquela criança. Então, a gente tenta resolver a ambivalência básica de todas as relações com fantasias e com pactos, compartilhados inconscientemente. Mas a verdade é que a gente ama profundamente o filho e tem momentos, sim, que a gente odeia. A gente não suporta, a gente quer sair daquela cena. E a gravidez, quem trabalha com gestação ou quem, enfim, o consultório, ele é maravilhoso, né? Ele é uma caixinha de Pandora infinita. Não tem dúvida quanto a isso para qualquer psicanalista. A gravidez é um momento de altíssima ambivalência. O pós-parto também, tanto que ele é famosíssimo por ser uma fase em que você pode gerar depressão pós-parto, psicose pós-parto, paranoia pós-parto, ou uma maneira mais marqueteira, baby blue. Aí você diz, sim, eu tive baby blue. Eu não sabia mais o que eu sentia, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia mais se eu me arrependi. A entrada do filho significa perda de um antigo eu. E eu acho que hoje em dia a gente pode falar sobre isso. Então, o amor parental, tanto do homem quanto do pai, da mãe, ou daquele que se coloca no lugar de desejar um filho, de educar um filho, é um amor muito complexo. E, no mínimo, ele é ambivalente. A minha posição pessoal, ela é, talvez, um pouco fora da curva. Porque, talvez, por eu saber de tudo isso e poder já simbolizar isso e subjetivando isso, eu acho a experiência da maternidade maravilhosa. Eu acho incrível, acho que ela traz coisas, acho que é criativa, é engraçada, é interessante. Mas, também, eu não estava esperando nenhum conto de fadas maravilhoso. Eu acho que tem relação direta com essa expectativa e com esse romanceamento que a gente faz do real. Então, eu acho que é urgente operar esses dois movimentos em termos mais vastos. Um, não romancear, não fetichizar a maternidade que tem acontecido, que está dentro até de uma lógica de mercado. E a gente faz quadrinho, roupinha, bibelô, bababá, festinha, chá de bebê. Vai fazer, né, toda uma fetichização da mercadoria ser mãe. Então, nem fetichizar isso e nem negar a ambivalência e, sobretudo, e que é sempre fundamental, subjetivar, discutir, falar sobre as situações, saber que é assim mesmo. E, mais do que isso, aí, a segunda parte dessa moeda é o próprio filho também é um ser ambivalente, como qualquer sujeito humano. Ele ama e odeia os pais e ele vai dizer isso. E é maravilhoso que ele possa falar, não gosto de você, vou te bater ou vou te destruir. Ele tem que odiar, ele tem que destruir, ele tem que poder lidar com os impulsos dele. Porque é aí que ele vai aprender a amar. Aí, se a gente for entrar na gênese dos afetos, do amor, do ódio, o que é primário, como a gente aprende a amar, aí a gente vai ter pano pra muita manga, né? Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido, então, pra se inscrever no meu canal, apertar o sininho pra receber, em primeiro lugar, as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.